Abre o jogo Alô, amante, parabéns Você foi promovida oficial Vai desculpando aí Se eu tava atrapalhando esse lindo casal Alô, amante, parabéns Você foi promovida oficial Vai desculpando aí Se eu tava atrapalhando esse lindo casal É Mariana Costa, bebê Abre o jogo Chega de mentir Você não foi homem pra fazer Agora vamos ver Você é homem pra assumir Pra começar eu quero um novo telefone Liga aí no Viva Voz Se deixa eu falar Pode despreocupar Eu vou manter minha classe Nem minha voz Vou alterar Alô, amante, parabéns Você foi promovida oficial Vai desculpando aí Se eu tava atrapalhando esse lindo casal Alô, amante, parabéns Você foi promovida oficial Vai desculpando aí Se eu tava atrapalhando esse lindo casal Alô, amante, parabéns Você foi promovida oficial Você foi promovida oficial Vai desculpando aí Se eu tava atrapalhando esse lindo casal Tava atrapalhando, né? Tá livre É Mariana Costa Se eu tô atrapalhando Se eu tô atrapalhando E não vai desculpando aí Tava atrapalhando E aí E aí E aí E aí